Entre outros, a biomecânica e funcionalidade humana decorrentes de alterações de órgãos e sistemas humanos. A fisioterapia estuda os efeitos benéficos dos recursos físicos e naturais sobre o organismo humano. Se você precisa de um tratamento especializado, entre em contato agora mesmo com o fisioterapeuta Carlos de Mamã, especialista orto-traumato. Ligue agora, 5430456008 ou 91560758 ou venha até a Galeria Mazolene na General Neto 386, sala 506, em Passo Fundo. Na dinâmica automóveis não é diferente, olha só, você pode comprar esse carro aqui, esse supercar completo com um preço maravilhoso. Promoção especial aqui também no mercado aberto. Você paga de R$ 23 mil, está aparecendo na tela, por apenas R$ 19.800. Esse carro aqui é um carro extremamente prático para você estacionar o carro, para você viajar, economia, conforto, um carro maravilhoso. Então se você está procurando um carro especial, você vai poder comprar esse carro 2007 aqui na dinâmica automóveis por apenas R$ 19.800. Essa que é a grande vantagem, dá para você fazer financiamento, dá para você colocar o seu carro no negócio, você tem que fazer um test drive. São muitas opções que você encontra aqui na dinâmica automóveis. Mas o mais interessante é que você pode comprar esse carro aqui com um preço impendível. R$ 19.800 por um carro 2007, está em excelente estado. Dá uma olhadinha nesse carro, vem andar com ele. Aonde? Aqui na dinâmica automóveis, na Brasil 252757 é o número e o telefone para você ligar. O 3312-1211. Não perde oportunidade. Esse carro 2007 de R$ 23.000 por apenas R$ 19.800 para você levar oferta especial através do programa Mercado Aberto, que continua com mais para você através do canal 20 da NET. Aqui no supermercado do Enem você encontra erva mate cristalina por apenas R$ 13,95. A tradicional moída grossa, suave. Por apenas R$ 13,95 você encontra erva mate cristalina aqui no supermercado do Enem, que fica na Benjamin Constante 718. Olha essa marca, Yoko Hama, tem tradição no mundo inteiro, é uma marca especial que você encontra onde? Aqui na Pneupop. O Mercado Aberto vem aqui para mostrar para você a quantidade de produtos que você pode colocar no seu carro. Então se você fez um investimento considerável, se você gosta do carro que você tem, então você vai trazer aqui na Pneupop, tem tradição. Desde 1975, fazendo um trabalho especial para tratar o seu carro da forma que ele merece. São profissionais. E é por isso que a gente está aqui para apresentar para você, sabe o quê? Tudo que a Pneupop tem para oferecer. Você vai vir aqui numa empresa aonde você vai colocar o seu carro nas mãos de quem realmente é profissional. Zeca, aqui na Pneupop, o pessoal do Mercado Aberto está aproveitando, está vindo. Vocês fazem um trabalho excelente na questão das rodas. As calotas também se encontram aqui, os acessórios, o balanceamento, a geometria compradorizada. Mas um detalhe importante, também existe aqui rodas especiais como estas que você acabou de receber e vai nos apresentar aqui. As importadas, Giovanna, cromada, aro 20. Italiana. Italiana. Essa qualidade você encontra só aqui na Pneupop. Olha que coisa mais linda, é para morrer de inveja, mas para vir aqui e colocar no seu carro uma roda dessa. Porque aro 20, quer dizer, é uma forma de você deixar o seu carro muito mais bonito e valorizar ele. Uma performance, né? E outra coisa que você... Estética. Estética. Se você se diferenciar, você vai ficar com um carro exclusivo, praticamente. Para qualquer tipo de carro, vocês conseguem a roda. Se você tem um carro de uma marca, se você comprou um carro importado, se você tem um carro nacional, qualquer tipo de carro. Faça na Pneupop que nós vamos dar o melhor atendimento que você, cliente amigo, vai precisar, né? Então presta atenção. Você está vendo a Pneupop que fica aqui na Moron 938. O telefone de contato já está aí na tela para você conferir o 333-1785. Mas o Zeca é um profissional que formou essa empresa aqui para fazer o quê? Para trazer para você o que você realmente precisa, se tratando de rodas para automóveis, mas também se tratando de avaliação dos pneus. Quando você vem aqui, você vai ser atendido por ele, vai ser atendido pela equipe que trabalha com o Zeca. E outro detalhe. Zeca, às vezes o pneu está... A gente acha que o pneu está novo, compra um carro semi-novo, mas o carro de repente está precisando de uma avaliação. É, é muito importante ter essa conscientização de fazer a revisão do seu carro, trazer aqui na Pneupop para você realmente ter certeza que você está usando no seu carro. Mas eu não posso vir aqui, não tenho tempo, eu sou uma pessoa realmente cheia de responsabilidades, meu trabalho me permite. Aí o que vocês fazem? Você liga, nós temos o personal carro. Ele vai buscar o seu carro na sua casa, no seu trabalho. Você vai dizer aonde está o carro, nós estaremos buscando. Você está vendo? Eu vou vendo também no meu local ou quando for combinado. Feito todo o trabalho aí de balançamento, geometria, avaliação dos pneus, fé trocar, substituir, enfim. Pintura de roda, inclusive, agora com as personalizadas, né, com esses grafitos. Olha só, está aqui o modelo, está aparecendo na tela para você aqui, está para mostrar. Cadê? Cadê o modelo? Está lá no fundo, lá. Está lá no fundo. A primeira aqui, você está vendo? Olha o detalhe dessa roda aqui. Vamos aproximar aqui, câmera. Olha só para você ver aqui mais próximo aqui, olha o cantinho aí. Essa roda é uma roda totalmente especial, feita para que você possa colocar no seu carro. Zeca, fala para mim um pouquinho. Isso aqui é a última moda, é a última palavra. É o grafito e acetinado. O pessoal agora está usando bastante. Ele pode ser acetinado fosco ou com brilho, né? Olha só que maravilha. Usando um modelo especial. Já imaginou? Vai personalizar qualquer carro, qualquer roda, você pode fazer esse trabalho aqui na Pneupop. Por isso que você tem que vir aqui. Ah, mas tudo isso deve custar muito caro. Aqui na Pneupop, de repente, tem que comprar só a vista. Não. Você trabalha com todos os carvões. Dá para fazer crédito, nós trabalhamos. Dá para fazer um parcelamento. Pode parcelar, pode escolher a modalidade de pagamento. Nós estamos aqui para negociar. Muito importante, então, para a gente aqui, para você prestar bem atenção, é o seguinte. Se você comprou o seu carro semi-novo, se você quer colocar umas rodas novas, se você quer colocar pneus de alta qualidade, você vai passar aqui na Pneupop. Telefone para contato? 3313-1785. Esse é o telefone que você vai ligar, então, vai entrar em contato com a equipe aqui da Pneupop, vai trazer o seu carro, vai deixar ele lindo, maravilhoso. E para você aí, mais um pouquinho dessas rodas maravilhosas, rodas importadas, Aro 20, italiana. O seu carro só precisa de uma coisa. Rodas da Pneupop e pneus da Yokohama de todos os modelos. É isso, né, Zeca? Pneus multimarcas também, que a gente procura atender todos os clientes com várias marcas. Não perca a oportunidade. Vem aqui na Pneupop, namorou um 938, telefone 333-1785. Essa equipe de profissionais está esperando você com preço especial aqui no Mercado Aberto, que continua. Ei, presta atenção, é muita oferta para você aqui no Supermercado Nenê. Então, você encontra aqui, ó, pepino incotril, 330 gramas por apenas R$ 2,79. Pepino por apenas R$ 2,79. É muito barato para você levar para a sua casa. Pepino a R$ 2,79, você encontra onde? Só aqui no Supermercado Nenê. Tá certo? Fica hoje na Benjamin Constante 718. Agenda Revolution. Calendário do Campeonato Gaúcho de Motocross 2010. Quarta etapa, dias 25 e 26 de setembro, em Terra de Areia. Quinta etapa, dias 9 e 10 de outubro, em Casca. Sexta etapa, dias 23 e 24 de outubro, em Maratá. Sétima etapa, dias 13 e 14 de novembro, em Tapejara. E etapa final do MXRS e MXJR Brasileiro, dias 20 e 21 de novembro, em Marau. Se você quer ter um desse aqui, basta você ligar aqui para o Mundo Aquático, o telefone é o 3312-6677. O pessoal monta um aquário desse aqui para você. Não só aquário de água salgada, tanto também aquário de água doce, que você pode montar. O pessoal monta o aquário completo para você, estala, fica perfeito. Um aquário perfeito, gente, é muito bom você ter um aquário em casa, né? É muito bom mesmo. Olha só a variedade que você encontra aqui, ó. Peixes também, espécies de peixes, várias espécies. Esse aqui já é um aquário também marinho. Olha esse design desse aquário. Imagina no seu escritório, ou na sua casa, na sua sala. Enfim, presta atenção. Aqui no Mundo Aquático você encontra todas as espécies de peixes aí, ou as mais famosas, você encontra aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Tem de todos os modelos, que nem diz o outro. Tem o limpa-ví, tem o... Enfim, é show de bola. O preço é baixo. Você pode comprar nos cartões Visa, Master, Banri, Cicred. Aqui no Mundo Aquático o pessoal está esperando você. Olha, é fantástico mesmo. Telefone 3312-6677. Mundo Aquático fica onde? Na Avenida 7 de Setembro, 158. Mundo Aquático, uma loja completa em pet shop para você aqui em Passo Fundo. Se você está precisando reformar aquela roupa que você ainda quer usar, então entre em contato agora mesmo através do fone 91420884. Ligue agora 91420884 e marque sua hora. Profissional com mais de 20 anos de experiência em costuras. Reformas de roupas masculinas, femininas e infantis. Basta ligar 91420884. Sala de costuras para reformas ou ajuste de roupas. Ligue agora 91420884. Aqui na Casa da Luz você encontra também suporte para aquelas lâmpadas de croica, sabe? Aquelas que você pode usar no seu quarto, você pode usar na sua vitrine da sua empresa também. Dá uma olhada aqui nos inúmeros modelos de suporte. Esse aqui já não é para lâmpada de croica. Esse aqui é para lâmpadas de 15 watts que você pode usar aqui, que você encontra também aqui na Casa da Luz. Mas olha só o modelo que você encontra. Olha só que bacana esse aqui, também é para lâmpada de 15 watts. Esses aqui já são para lâmpadas de croica. Dá uma olhada que bacana. Olha aqui, show de bola. O modelinho que você encontra do suporte. Você encontra também o duplo em aço escovado. É show de bola mesmo. Esse aqui é apenas um, único. São lâmpadas...